Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado e também escritor. Esse livro aqui, Direito e Mulher o Diazê, nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante. Nós vamos falar nesse momento a respeito da locação, dando ênfase ao despejo. Você sabe que o despejo é uma das ações locatícias. Nós temos na Lei 8.245, que foi alterada pela Lei 12.112, nós temos aí pelo menos quatro ações tipificadas. Fora as ações não tipificadas, aquelas ações doutrinárias e jurisprudenciais. Quando eu falo do despejo, nós precisamos entender qual é a função do despejo, da ação do despejo. Despejo é uma medida judicial, que tem como finalidade a rescisão do contrato de locação e a emissão da posse. Eu costumo dizer em sala de aula que o despejo, quer queira, quer não queira, de forma implícita, nós temos dois pedidos, a rescisão do contrato e também a emissão da posse. A ação do despejo, em regra, deve, sim, ter como valor da causa 12 vezes o valor do aluguel, salvo a exceção se existe aí o acúmulo com cobrança de aluguel. Aí é o valor do débito. Quando for da ação do despejo, nós temos no Brasil pelo menos 30 teses importantes para despejar alguém. Alguém pode ser despejado em virtude de mais ou menos 30 teses, 30 motivos para ficar didático. Vários motivos são conhecidos. A falta de pagamento, a denúncia vazia, o descumprimento contratual, o desvio de finalidade, o alugo imóvel para você residencial e você abre um comércio, ou vice-versa. A denúncia vazia também é um motivo. O ato ilícito, eu alugo o imóvel para você, você faz um bordel, abre um comércio do qual eu não compartilho, um comércio religioso. Talvez você use o imóvel com finalidades de plantação de maconha, um exemplo. Então eu, locador, mesmo você pagando aluguel em dia, eu posso fazer uma ação de despejo se eu não compartilhar e se eu conseguir provar que existe um ato ilícito no meio, na finalidade locatícia. Então existem muitas espécies, teses, motivos para despejar alguém. O despejo, em regra, pode ser feito pelo autor, que é o locador. Normalmente o réu é o inquilino, mas vale a pena dizer que nós temos um despejo jurisprudencial e doutrinário, que é o despejo por culpa exclusiva do locador. É aquele despejo que o inquilino pode propor. É um despejo que eu explico, sim, em vários artigos e também nos meus livros. Fique atento, a ação de despejo pode, sim, ser objeto de eliminar. Eliminar é tratado na Lei nº 8.245. São algumas situações que eu posso pedir eliminar de desocupação. Cuidado, comodato não é despejo, é reintegração de posse, porque o comodato é um empréstimo gratuito. Despejo não é empréstimo gratuito, é um empréstimo oneroso. Fique atento e continue acompanhando nossas aulas, hein? Um grande abraço!